Santa Maria, agora, apoio cultural. Unimed Santa Maria, Unimed Cards, voltou ainda melhor. Sim, de água Rio Grande do Sul, não deixe privatizar este bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. Olá, a TV Santa Maria dá continuidade à série de reportagens que vai até as empresas de nossa cidade. Aquele propósito de darmos visibilidade para quem faz do seu trabalho, a sua missão de vida e principalmente contribui para o crescimento, para o desenvolvimento e traz também nisto uma filosofia necessária aos tempos atuais. Vamos falar hoje aqui sobre essa questão de meio ambiente e nada melhor do que virmos até a químia. A químia atua em três segmentos, químia ambiental, químia água e químia controle de pragas. Nós vamos conversar com o Marçal Paim, Marçal Paim da Rocha, o diretor da químia. Muito obrigado por receber a nossa TV aqui na sua empresa. Nós estamos muito satisfeitos de dar continuidade a este trabalho, Marçal. Mas estamos muito satisfeitos mesmo, não só pela forma com que a sua equipe nos recebe, mas pelo que nós estamos vendo aqui. Vamos procurar mostrar para os telespectadores o que faz a razão da sua empresa. Tudo bem, Marçal? Como é que vai você? Tudo bem, André. Obrigado pela... Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, apresentando um pouco do trabalho da químia, do que a gente faz, do que a gente acredita. E realmente a gente fica muito feliz de poder receber vocês, com o profissionalismo que vocês estão vindo aqui conversar com a gente, conhecer o nosso trabalho, para nós é uma honra. Marçal, a questão da... Você tem aqui uma junção de duas áreas extremamente importantes no contexto moderno. A química e meio ambiente, né? E nós estamos aí diante de novos cenários. Só para você ter uma ideia, o Jornal da Capital, nesse fim de semana, mostrou uma entrevista com o presidente do Sindicato da Indústria Plástica do Rio Grande do Sul. Essa questão dos canudos plásticos que está tomando conta aí. E estou lhe trazendo essa questão só para você ver. O protesto dele é contra o uso. Ele diz, olha, não adianta protestar contra o plástico, o uso do plástico. Nós temos que trabalhar com uma cultura de reaproveitamento de materiais. Parece que esse é o cerne, o forte do que você tem procurado desenvolver na sua atividade aqui, né? Assim, André, na verdade, o nome químia, ele vem da união das palavras química e meio ambiente. Por que isso? Eu sou formado em química industrial e durante... No período que eu estava fazendo mestrado depois, eu fiz mestrado na engenharia, eu comecei a pesquisar a questão de gerenciamento de resíduos. Depois até acabou virando um livro essa pesquisa. É mesmo, né? Sim. E nessa pesquisa surgiu a ideia de prestar serviços, isso há 15 anos atrás, né? Então, o conceito não era tão difundido quanto é hoje. Mas a ideia, ali naquele momento eu vi uma oportunidade de que no futuro as empresas precisariam se preocupar com a questão do resíduo e como gerenciar esse resíduo. Já estava, já tinha um trabalho, o mercado já estava se acostumando com isso, né? Mas não era como é hoje. E então surgiu a ideia de criar essa empresa usando a questão da química aliada ao meio ambiente. Então é por isso que o nome é químia, né? É química mais meio ambiente. E a empresa, ela trabalha... A gente acredita que a nossa missão aqui como empresa é realmente mudar a forma que as organizações cuidam do meio ambiente. Como é que a gente tenta fazer isso? A gente busca isso sempre partindo da questão de adequação ambiental, redução dos riscos para os nossos clientes na questão ambiental, identificação de oportunidades a partir também, sempre com a temática ambiental. É um pouco do conceito da ecoeficiência, que é a gente contribuir para que as empresas produzam mais e melhor, porém com menos impacto ao meio ambiente. Isso é uma coisa que a gente busca dentro das nossas soluções. Bom, Marçal, se você diz que há 15 anos não se tinha toda essa urgência, olha, se em 15 anos houve toda essa transformação cultural, vamos dizer assim, né? As pessoas querem até dizer que o conceito de lixo deve ser, se não banido, revisado. Porque não há lixo. O que há, como você bem destacou, rendeu um livro, resíduos para serem ingeridos, quer dizer, reaproveitados. Aqui nos móveis nós estamos aqui com uma amostra rústica dessas infinitas possibilidades, que a quantidade, a que se deve tudo isso? É somente de uma sociedade consumista que está se acumulando cada vez mais e mais resíduos? Ou, Marçal? Eu acredito que sim. Eu acredito que é um pouco essa questão. É uma, primeiro, uma questão do foco, num primeiro momento, em cima da produção. E a produção também gera o consumo para atender essa produção. E agora, acredito que em função de tudo que está acontecendo, a gente está começando a repensar alguns valores. Existem alguns conceitos novos que vêm aí, né? Por exemplo, economia circular, que as coisas são um ciclo, não é linear. O que é resíduo para um é matéria-prima para outro. Inclusive, capa da revista Você, S.A., exclusivamente sobre economia circular. Economia circular, é um conceito forte que vem aí. Um outro conceito, que é um conceito, além da químia, eu atuo também como professor, e dentro da pós-graduação lá, a disciplina que eu dou é empreendedorismo. E uma questão que eu comento com os alunos, que também acredito que seja um conceito novo, ou novo não, mas um conceito que é uma tendência, é a questão do empreendedorismo sustentável. Que é o quê? Ou negócios também, um outro conceito, que é negócios com impacto socioambiental. O que é? É o teu negócio ter um propósito de impactar positivamente a sociedade e o meio ambiente. Então, são conceitos que estão vindo muito por um novo pensamento da sociedade e também por necessidade, o meio ambiente, o planeta, ele está começando a dar sinais de não conseguir suportar tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então, é o momento de a gente repensar alguns conceitos e muito mais do que pensar, é o momento de começar a agir também, né? Os alunos adoram professores que conseguem trazer para a parte didática, não somente a teoria, extremamente necessária, como a experiência de vivência prática. E você, falando da químia aqui, pode nos dizer o que você oferece lá para os seus alunos na pós-graduação? Principalmente sobre essa questão que a época era inovadora e que até mesmo pelo esgotamento do planeta hoje com visíveis sinais dos rios transbordando, dos entulhamentos a cada enxurrada que tem na cidade, o pessoal fica assustado com isso, somos nós que estamos fazendo isso. Então, dá para você falar onde é que você atua, onde é que a químia entra mais diretamente nessas iniciativas, nessas ações. A químia tem três áreas de atuação, uma delas é a químia ambiental, que o nosso foco é a adequação ambiental, ou seja, a gente busca num primeiro momento fazer a adequação ambiental dos clientes, sempre com foco em atender a legislação, mas também buscando ir um pouquinho além, tentar realmente identificar oportunidades para os clientes e reduzir os riscos deles a partir daquele atendimento à legislação ambiental. O que a gente faz, por exemplo? Desde licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos, tratamento de fluentes, tudo o que envolve deixar uma empresa atendendo as suas exigências ambientais. Isso é uma área. Tem uma outra área da químia que o foco é voltado para a qualidade e uso racional de água. Então, a gente trabalha desde limpeza de caixa d'água, tratamento de água, análise de água, a gente implanta dispositivos para tratamento, tudo o que envolve fornecer água com qualidade para quem consome. E uma terceira linha da químia é a questão do controle de pragas. O nosso controle de pragas tem um foco bastante grande na questão também de reduzir o impacto ambiental. Ou seja, a gente faz o controle de pragas, mas sempre pensando em reduzir o impacto desse controle de pragas, dessa ação no meio ambiente. Então, tudo que a químia faz, ela sempre tem essa preocupação de que impacto ela está causando ou de que impacto, como que ela pode contribuir para que os clientes dela impactem menos também o meio ambiente. É uma filosofia, é um propósito. A gente se predispõe a isso sempre. Claro que tu não consegue fazer isso a todo momento, mas é uma predisposição da empresa. Isso está tanto na missão da empresa quanto nos valores. Isso é um propósito. Marçal, e a partir desse olhar da químia, dessa ação, dessa interação que vocês estão com o meio ambiente, com a química e com a gestão de resíduos, né? Cada vez mais as empresas estão procurando mostrar, ostensivamente, que elas estão envolvidas com as questões ambientais. Eu acho que essa é a grande tendência dessa área da atuação que você e a químia estão aí. E até para os inovadores, para quem está buscando inovação de mercado, para quem está buscando fazer algo diferente. Por exemplo, você abriu o franquia e me parece que está sendo bem sucedido, exatamente porque as pessoas estão percebendo que esse é um filão. Que as empresas responsáveis que querem estabelecer uma comunicação mais próxima com seus clientes, querem mostrar essas boas práticas que eles desenvolvem. Excelente a tua percepção, realmente, de alguém que está atento, está bem informado, né? Eu acredito nisso também. O que é uma questão... Tu trabalhar a gestão ambiental, a questão ambiental de uma forma séria com uma empresa, isso, além de tu estar fazendo a tua parte como instituição, como negócio, né? De estar cumprindo a tua parte em relação à legislação, tem esse benefício que eu acredito que é uma forma de tu entregar, de tu buscar um diferencial ainda no mercado, demonstrar uma preocupação efetiva com o meio ambiente no que tu faz. E, realmente, eu acredito nisso também, que essa questão ambiental, quando trabalhada numa empresa de forma séria e demonstrada isso para o seu cliente, ela, na minha opinião, atua como um diferencial competitivo. Ela entrega, ela gera valor para a empresa. A gente já tem vários casos de empresas que, por adotar essa postura, tiveram benefícios para o negócio. Então, é uma percepção muito boa que tu teve em relação a isso. Outra questão também nessa área de atuação de vocês bastante forte é que esse assunto, essa filosofia de trabalho da sua empresa, está entrando cada vez mais para dentro da sala de aula, para dentro da didática com os pequenos, não é verdade? Eu tenho acompanhado algumas escolas, principalmente na pré-ensino, pré-escola, que são os jardins, como se chamava antigamente. As crianças estão trabalhando, fazem visitações nas casas de coleguinhas que já desenvolvem práticas como a que você tem aqui do monitor antigo, do antigo monitor de computador, já faz uma cesta, já tem o lixo reciclável, que é o grande lance a ser enfrentado. Lixo, resíduo seletivo, separar adequadamente. Isso é um grande lance também, não é? As crianças, elas vêm com uma mudança de cultura, eles já trabalham isso desde a infância, não é? Eles vêm com outro pensamento. E isso é muito forte, realmente. Coisas que nós, a gente tem que ficar lembrando, para eles já é automático. A gente tem que ficar se policiando, muitas vezes, para ter algumas atitudes. Para eles já é natural, é automático. Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Eles já vêm com uma outra visão de planeta, de mundo. Muito bom. Nós acabamos de não ter solução para o problema da água em Santa Maria. Você falou de limpeza de caixa d'água, e a gente lembra que a gente até fez uma reportagem, saiu junto, e a gente acompanha também reportagens que o Jornal da Cidade fez, fotos aéreas. O que tem de caixa d'água quebrada, trincada? Parece que foi preciso um surto, o maior do país, na nossa cidade, para a gente se dar conta que isso precisa de um cuidado mais de perto, mais atencioso, mais regular, com manutenção, minimamente, não é? Sabe que uma das coisas que a gente faz em relação a isso com os nossos clientes, todos os serviços que a gente presta relacionados com água, limpeza, tratamento e assim por diante, a gente sempre entrega para o nosso cliente, por exemplo, se a gente vai fazer um serviço de limpeza reservatório, a gente entrega para quem nos contratou um relatório fotográfico, com todas as condições do reservatório, como que ele estava antes, várias etapas, e como que a gente entregou o reservatório. E nesse ponto, a gente sempre informa para o cliente, e tanto informa no relatório quanto com fotos, a gente mostra se tem alguma questão de manutenção que precisa ser feito, se tem algum reparo que precisa ser feito no reservatório, porque isso é muito importante, né? O fato de... Hoje o pessoal está vendo a importância de limpar o reservatório, cada vez mais. Precisou, como a gente falou, talvez um surto para o pessoal entender que o reservatório, a limpeza do reservatório é muito importante. E esse cuidado a gente sempre teve junto ao cliente, que é mostrar para ele como é que está a condição daquele reservatório que ele está utilizando muitas vezes para consumo daquela água na sua família, talvez na escola do seu filho e assim por diante. Então a gente tem que ter essa preocupação. A candidatura de Haddad pelo Partido dos Trabalhadores em substituição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outros candidatos que aparecem na pesquisa, então, Álvaro Dias do Podemos, Henrique Meirelles do MDB e João Amoedo do Novo, com 3% das intenções de voto, tecnicamente empatados com Cabo Daciolo, do Patriota, e Vera Lúcia do PSTU, com 1%, e Guilherme Boulos do Pessoal, Eimael do DC e João Goulart, filho, que não atingiram 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 19% e 7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar. Em comparação com a pesquisa do Ibope, divulgado no dia 5 de setembro, Bolsonaro subiu 4 pontos. A gente trabalha com os nossos clientes, isso é uma coisa importante também, comentar isso. O que a gente tenta trabalhar com os nossos clientes? É mostrar para eles que essa questão ambiental, em primeiro lugar, existe uma legislação que tem que ser seguida, tem que ser cumprida. Então a gente parte desse princípio. Existe uma legislação e a gente trabalha para atender, para deixar aquela empresa adequada atendendo aquela legislação. E o segundo ponto que a gente tenta em cima disso é mostrar para o cliente assim, que se aquela preocupação dele for um pouquinho além de atender a legislação ambiental que já existe e que é rigorosa e que qualquer... Por exemplo, a gente trabalha muito mais com empresas, o empresário tem a obrigação de atender aquela legislação, ele pode até desconhecer, mas se ele for, se ele cometer algum ato irregular, ele vai ser penalizado por aquilo independente se ele sabia ou não sabia. E tem a questão das empresas, elas são responsáveis pelos seus atos em relação à questão ambiental. O que a gente tenta colocar para os nossos clientes? Que além de atender a legislação, sempre tentar ver a questão ambiental realmente como uma oportunidade para o negócio. Porque daí aquela... Tu não vê a questão ambiental só como um custo, como uma despesa. Tu vê muitas vezes até como um investimento. Porque se tu estiver atendendo e aquilo se retornar como um benefício para o teu negócio, ele passa a ser um investimento. Mínima de 13 graus e máxima de 24. Para amanhã, quinta-feira, temos predomínio de sol, mas com probabilidade de pancadas de chuva, aproximadamente 7 milímetros é o volume esperado para amanhã e a temperatura deve variar entre os 14 e os 24 graus. Para sexta-feira também há a probabilidade de uma leve pancada de chuva de 4 milímetros e a temperatura deve ficar entre 15 e 23 graus. No sábado, o sol deve voltar a predominar aqui na cidade e a temperatura também permanece oscilando entre 15 e 23 graus. Daqui a pouco eu volto no Santa Maria agora com a informação sobre a pesquisa do Ibope para a corrida presidencial. Bem-vinda, somente coletando para aquela bomba que vale bastante para reciclar e reaproveitar de novo. Fala mais sobre isso, sobre essa questão da reciclagem. Tudo pode ser reciclado. Tem muita oportunidade aí na reciclagem, né? Tem muita coisa que pode ser feita. Existem algumas coisas que a gente ainda não está forte a reciclagem ainda por questões técnicas, técnicas econômicas, mas cada vez mais estão surgindo alternativas em termos de reciclagem. Então, esse é um caminho que cada vez mais vai ser trabalhado. A gente acredita, né? Então, a gente acredita muito na questão da redução do resíduo, do reuso do resíduo, da reutilização, né? Da reciclagem. Então, são questões que, na minha opinião, são questões fundamentais aqui para frente. Até pensando um pouco nisso, recentemente a gente lançou uma plataforma que o nome dela é Destinime, né? Você já entrou na tecnologia aí. Isso. A gente já faz há alguns três meses que essa plataforma está no ar. O nome é Destinime.com, o endereço, né? Destinime? Destinime.com. Destinime.com. Isso. Pode ser acessado tanto... É um apelo. Destinime.com. É? Ele pode ser... É Destinime.com. Até está aqui para ti, se tu quiser. Está aí a plataforma. Obrigado, Mano. Ele... O nome é Destinime.com. Ou Destinime.com. Ele é voltado para... Destinime.com, o endereço. Ele é justamente para que as empresas, pessoas e quem tiver resíduos que queiram buscar um destino, ele pode pesquisar locais para receber esses resíduos. Então, hoje, aqui na região, já deve ter uns 100 destinos cadastrados. São empresas que recebem resíduos. Vai desde eletrônico, papel, os mais variados tipos de resíduos. Então, isso já é uma ideia no sentido de contribuir com essa questão de buscar um destino correto, seja tratamento, seja reciclagem, seja o que puder ser feito, para que aquele resíduo não vá para um lugar que não seja adequado. E essa plataforma também, ela permite com que pessoas indiquem destinos. Por exemplo, você sabe de algum destino, de algum determinado resíduo, você sabe quem recebe. Você pode entrar na plataforma, informar os dados dessa empresa, a gente vai conferir e se a empresa tiver condições, a gente vai ligar para a empresa, ver como é que está a questão dela. E se ela estiver realmente recebendo, a gente vai incluir na plataforma. Então, ela é uma plataforma que ela está constantemente aumentando o número de participantes. A ideia... e ela permite que tenha destinos em todo o Brasil. Claro que ele é muito mais forte que em Santa Maria, porque a gente está aqui na cidade. Mas os franqueados também estão fazendo esse trabalho nas regiões que eles estão. E a ideia é que tenha ali, para a pessoa que busca algum tipo de... não sabe como... que destino dá para algum determinado tipo de resíduo, possa pesquisar ali e por ali já achar um caminho. Sua empresa, o Instituto Daniel, é um rei de sucesso a partir de trabalhar em algo que não se via antes. Não é o tradicional como você tem, até a sua própria formação mostra isso. E a questão que eu queria encaminhar para o encerramento é exatamente essa. Eu espero que o telespectador já tenha sentido até aqui esse mesmo entusiasmo, essa mesma possibilidade de encontrar negócio onde os outros não estavam vendo. Por acaso, nós vimos que chegou um casal de seus franqueados aqui e não poderia ser diferente, dentro disso que a gente está falando aqui, jovens, extremamente jovens. Parece que esse é o público que pegou essa... como dizem no cenário aí, essa desruptura, Marçal. É verdade. Bem, percebeu bem isso aí também. Isso tem uma questão, André. O que é o perfil, por exemplo? A franquia da químia é uma franquia que a gente fala que é uma franquia com propósito ambiental. Ou seja, são pessoas que pretendem tirar o seu sustento, ganhar dinheiro, ter o seu negócio, mas contribuindo de alguma forma para o planeta, para a sociedade, para o meio ambiente. Então, por isso que a gente considera uma franquia com propósito ambiental. A químia, nesse conceito de franquia, a químia foi a primeira no Brasil. Não existe uma outra franquia com o que a químia se propõe a fazer, não existe outra franquia. Isso, a gente está sendo acompanhado há três anos pelo Sebrae. O Sebrae em Porto Alegre está fazendo um trabalho conosco, é um projeto estadual. Você tem experiência de Sebrae? Eu fiquei dez anos, eu fui consultor de Sebrae há dez anos. Nós estamos falando outra linguagem também. Isso. Foi uma atividade paralela à empresa, durante dez anos eu fui consultor de Sebrae. E eu acabei tendo que optar por sair do Sebrae, muito por causa desse desafio das franquias, para poder auxiliar quem está comprando a franquia da químia. Então, a químia é uma franquia que tem um propósito ambiental. Então, parte desse princípio, que quem compra uma franquia é quem quer contribuir de alguma forma para reduzir o impacto ambiental das empresas e assim por diante. Tem um outro ponto aí, que é a questão desses jovens que estão se formando, estão indo para o mercado. Eles têm uma motivação de contribuir de alguma forma e muitas vezes não conseguem a oportunidade, eles não têm a oportunidade de entrar no mercado. Então, isso é uma coisa que a franquia acaba auxiliando nesse sentido. De que esse profissional recém-formado, muitas vezes, que precisa se colocar no mercado, que tem uma formação, tem um conhecimento técnico, mas muitas vezes não sabe como empreender, quer empreender, tem um propósito, a franquia acaba sendo uma boa alternativa por causa disso. É a chance que eles têm de atuar com a formação deles, fazer o que eles estudaram, se prepararam. Realização pessoal, né? Realização pessoal, exatamente. Olha só, Marçal Paim da Rocha, diretor da químia, só aí nós já começaríamos lá num outro terreno que é extremamente significativo, que é esse do mercado de trabalho. Com desempregados, a gente precisa tornar os jovens com empregabilidade para que eles não dependam somente do desemprego e tomem iniciativas empreendedoras. Mas isso a gente pode continuar conversando num outro programa. O que você acha? De momento a gente quer agradecer mais uma vez, cumprimentar, espero que os telespectadores tenham gostado e aproveitado. Para mais informações, a químia tem o endereço na BR 158 10605, ali no viaduto da Fiat, como o pessoal chama, bairro Serrito, e o telefone 32170880. Marçal, muito obrigado. Eu que agradeço, André, muito obrigado pela oportunidade, foi muito bom conversar com vocês e a gente está à disposição, se vocês precisarem aqui, a gente pode contar conosco. Para nós foi realmente um grande prazer receber vocês. Até o nosso próximo encontro. Santa Maria, agora. Apoio Cultural, Unimed Santa Maria, Unimed Cards, voltou ainda melhor. Sim de Água, Rio Grande do Sul, não deixe privatizar este bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. Sim, Está tomando pintor, trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. Comunique Moçada, três, duas, três mesmo.